Item 52. Processo 48.500.00.39.21.2016.95. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, Cé, em face do despacho 2.656.2016, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas a suspender o pagamento do valor correspondente ao reembolso negativo do Fundo Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC. O relator é o diretor José Jirosa Júnior e informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. Em 4 de 10 de 16, esse colegiado negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela Cé, visando suspender o pagamento do valor correspondente ao reembolso negativo do Fundo da CCC à Cé. Em 19 de 10 de 16, a Cé protocolou pedido de reconsideração, com vista a obter a reforma parcial da subvencionada decisão constanciada no despacho 2.656.2016, Em 24 de 10 de 16, o processo veio à minha relatoria. Em 14 de 11 de 16, a Cé complementou o pedido de reconsideração quanto ao deliberado no despacho 2.656. Em 24 de 11 de 16, visando o subsidiário presente de deliberação, os autos foram tramitados à SRG para análise da manifestação quanto às delegações do referido pedido de reconsideração. Em 2 de 16 de 17, a SRG analisou o pedido de reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Vanderson Menezes, que representa a Companhia de Eletricidade do Amapá, Cé. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, ao doutor Romeu, nosso diretor-geral, ao doutor Tiago Correia, também diretor, e ao nosso relator, o doutor Jorge Rosa, que hoje nos deixa, infelizmente, na sua última, ou talvez felizmente para nós, agradecer os trabalhos prestados à agência, que estenda até que talvez seja o trabalho prestado ao país, que realmente o senhor colaborou não só como servidor da casa, mas nos últimos quatro anos como diretor. Parabenizá-lo aí e agradecer ao trabalho prestado aí e pelo apoio que deu realmente à nação aí. Tom Marcelo Escalante, procurador, bom dia. Tom Rafael Silva, bom dia, secretário-geral. O assunto que nos traz aqui é, de certa forma, até um pouco simples, e é só que realmente precisa um pouco mais de ser detalhado, talvez, para que a gente pudesse realmente. E até por uma situação da pauta, ela já estava disponível, já tinha o voto já disponível, então a gente realmente tivemos condições até mesmo de avançar, de analisar um pouco mais até o voto, que o diretor-relator já colocou disponível. E gostaríamos, como até já tinha, o próprio relator colocou no seu relatório, é um pedido de parcial procedência, porque realmente concordamos já com aquilo que foi deliberado no espaço anterior, do qual o relator até o doutor André Prepitoni. Mas um detalhe, eu acho que ainda podemos melhorar ainda nisso aí. Um breve resumo do que seria a experiência de reconsideração. A CEA concorda em ressarcir o fundo do CC, o valor do combustível pago a Letra Norte, referente à UTE Santana, que é realmente uma usina termoelétrica, e constante do contato de suplementos celebrado com a Letra Norte. Ou seja, esse ponto foi concordante, não há dúvida que, de fato, temos que fazer esse pagamento. No entanto, a CEA questiona o não recebimento dos valores tarifários referentes aos períodos de 2009 a 2015, mesmo quando se estava no adimplente, para fazer frente à devolução do fundo do CC dos valores correspondentes ao CRMédio, em razão da própria característica e neutralidade da parcela A da tarifa da companhia. Isso, inclusive, foi discutido bastante aqui nessa diretoria, no último ano, que agora a CEA é como prestadora de serviço, e muito se falou da própria tarifa da CEA, que estava realmente defasada, bastante defasada, e realmente do que não foi observado ao longo de um período bem longínquo, da questão realmente da neutralidade da parcelar. E, por último, e aqui o ponto principal desse meu questionamento, dessa minha contribuição, é que a CEA questiona, por fim, a inclusão da energia hidráulica, e aqui faço um destaque para o hidráulica, da OEH Coracinunes no cálculo CTG, e, por consequência, no cálculo reembolso da conta de consumo de combustíveis desde 2009. Essa inclusão da OEH Coracinunes, no nosso entendimento, ela realmente escapa um pouco da própria situação, como a gente vai colocar aqui melhor. Primeiramente, é importante destacar que tanto a nota técnica 058 da SRG, que o processo esteve lá agora, no último dia 2 de junho de 2017, como no parágrafo 22 do voto diretor relator, José Jurosa, que já está disponível, como disse, e será um processo que estava em bloco, asseveram que, no período de 2009 a 2012, a inclusão da energia da OEH Coracinunes estaria correta por força de exposto no inciso 1, no parágrafo 2 do artigo 11 do decreto 72, 7.246. Esse é o ponto fundamental que foi colocado, e que nós ousamos aqui colocar uma créscima aqui para realmente contribuir. E acrescento também que, no período posterior a 2013, e até quando ele já no voto que foi colocado e está disponível, o José Jurosa opina pela parcial procedência, entendendo que o período que nós solicitamos, que é de 2009 a 2015, aquilo que se for posterior a 2013, ele sim teria que não mais compor o CTG, em razão da publicação da Lei de 2033, que classificou essa geração hidráulica no regime de cotas. Então, ela já não estaria contemplada nesse sentido. Só que, no entanto, é importante assaltar que o único fundamento para concluir que a energia hidráulica, e aí destaco novamente a hidráulica da OEH Coracinunes, deve compor o custo de geração, é expressa e literal disposição, como disse, no inciso 1, no artigo 2, no artigo 11 do decreto, que estabelece a inclusão da energia e da potência contratada pelos agentes, alheia a sua característica, como disse, hidráulica, que é a energia hidráulica, e ainda assim considerar que ela é a energia de geração mais barata. Quer dizer, eu estou elevando o preço dela quando eu coloco ela no CTG. Com isso, como disse, nós estamos obrigando o ressarcimento de um combustível, nós estamos obrigando o ressarcimento de combustível para a energia hidráulica, para a geração hidráulica. Ou seja, isso realmente escapa um pouco até da lógica. E ainda estou majorando o valor módico daquela geração hidráulica para o ACR. Ou seja, eu estou elevando o valor da geração hidráulica para que ela seja, então, paga pelo ACR. E o que, de fato, contraria, no meu sentido, é a própria lógica normativa. Ou seja, a norma geralmente veio, precisamente, pagar aquilo que passa do ACR, para realmente trazer, principalmente, aquelas do sistema isolado, para que todas elas estejam todas no ACR. No entanto, quando eu coloco essa energia hidráulica num preço menor para o CTG, eu estou elevando ela ao ACR. Ou seja, aquela energia mais barata do ano passado. Então, a CER entende, nesse sentido, que a energia térmica, somente ela, deve compor o CTG. E não a energia hidráulica da Corace Nunes, já que ela tem o seu valor inferior ao valor do ACR médio, não tendo nenhuma relação com a conta de consumo prospectivo. Ou seja, ela é uma energia hidráulica por excelência. A inclusão da energia hidráulica no CTG tem gerado reembolso negativo, a ser incluída na tarifa dos condutores da CEA e o respectivo estacimento do Fundo Central do CC. Ou seja, na exata medida da diferença entre o valor inferior da energia hidráulica e o ACR médio. Ou seja, exatamente essa diferença entre o valor inferior da energia hidráulica, eu estou elevando ela ao ACR médio. E aí, é importante assaltar que o Fundo CC foi instituído para reembolsar os custos de aquisição de energia térmica quando superior ao ACR médio e não para ressarcir ou pagar quando seu valor for inferior. Com isso, a apuração do CTG deveria considerar somente a energia contratada com as unhas térmicas e não toda e qualquer energia contratada, já que seu preço é inferior ao ACR médio. E, na verdade, o único argumento para tal inserção, como já foi dito duas vezes aqui, nesse momento, é que exatamente está se levando em consideração aquela previsão genérica, diria até. Ela fala só de contrato, ela até não entra no detalhe se a contratação seria térmica ou hidráulica. Mas, pela lógica da norma, ela realmente deveria tão somente... Tanto é que essa mesma energia hoje, que, como o Dr. Joroso até colocou no próprio voto aqui, a partir de 2003, ela não seria mais incluída, porque ela hoje está no regime de cotas, ela continua sendo contratada. Então, se fosse levar aquela ao pé da letra, a literalidade da lei, que seria a energia contratada, hoje, então, deveria compor. E já entende-se que não deveria, foi o que já tem consta, inclusive, do voto. Então, é importante se sentar que a Lei nº 12.111, de 2009, com a sua regulamentação, que é o decreto que falamos a Pou, que é a Resolução Renomativa da NEO 427, 2011, tiveram um único objetivo, que era considerar somente a energia térmica. E a finalidade era só garantir o reembolso, o custo da geração, daquilo que fosse superior ao ACR médio. Em momento algum, qualquer dessas normas, tratou, sequer ou considerou, do ressarcimento pela concessionária, em virtude da aquisição da energia hidráulica mais barata. Ou seja, data máxima vênia, não faz sentido, realmente escapa essa situação. Então, o que realmente deixou de ser um ressarcimento, não pode ser um pagamento, porque eu estou realmente pegando aquela energia barata e estou elevando ao ACR. Então, na verdade, em vez de ter ressarcimento, eu estou sendo obrigado a pagar por essa energia e pagar ela no preço do ACR médio. Então, como já, pelo voto disponível, já tem a parcial precedência, a partir de 2013, isso já seria recalculado, nós entendemos também que, do ano 9 a 12, especialmente, a CEA não pode ser obrigada ao pagamento dessa energia pelo ACR médio. E aí, já em concluindo, a energia hidráulica, seja ela em regime de cotas ou não, ela não deve compor o CTG, pois a norma legal teve por objetivo limitar o custo das energias térmicas, valorando-a ao preço da energia e potência por um valor médio, que é a média da energia da ACR, e não elevar o custo da energia hidráulica ao valor do ACR médio. O que é que está acontecendo? Estão pegando a energia mais barata e estão elevando ela ao ACR médio. A energia hidráulica da Coracinunes era uma energia contratada antes da instituição de regime de cotas e continuou sendo contratada hoje. Então, seja, volto a dizer, o que se considera é exatamente aquela previsão genérica de que a energia contratada deve compor o CTG, porque não faz sentido ela ter sido excluída em 2013 quando ela passou a ser regime de cotas, que ela continuou sendo contratada. Então, a CEA propugna pela exclusão da energia hidráulica da Coracinunes no custo da geração desde o ano de 2009 e não somente a partir de 2013. Procedentes como está, os ajustes tarifários como recálculo do reembolso do Fundo Setorial do CES. Agradeço a sua atenção e, mais uma vez, parabéns, e obrigado pela sua contribuição ao citar o país. Obrigado. Procuradoria? Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Eu fiquei agora bastante preocupado com isso e vou retirar esse processo de pauta porque eu também fiquei muito, achei muito estranho. Então, retirar de pauta o processo. Obrigado pelo... Eu acho que é oportuno também. Fiquei em dúvida em relação a esse assunto. Bem, então, retirado o processo de pauta, próximo item. Item 51. de... primeiro...